Salve, salve rapaziada, o colecionador, e sinceramente eu acabei observando algumas atitudes que até me surpreenderam. Hoje de manhã quando eu acordei eu recebi algumas mensagens de alguns borrachos emocionados que presenciaram umas atitudes meio que contraditórias sobre aquilo que os outros estavam falando de mim. Bom, no meu último vídeo eu falei de pessoas que estavam falando mal de mim pelas costas, algumas delas gravaram vídeo, outras fizeram live falando isso, e muitas pessoas me apoiaram falando que não era pra me ligar pra isso, não era pra dar uma atenção, e uma das coisas que eu tenho a dizer é que uma mentira, muitas vezes contada, ela acaba se tornando uma verdade. Hoje é uma pessoa que não tem noção do que tá falando e tá falando isso, tá falando que tá contando uma mentira, tá falando, tá caluniano, tá falando mal, a pessoa tá me chamando de babaca, tá me chamando de coitado, tá falando que eu não tenho condições de comprar um Playstation 5, sem falar um monte de outras asneiras, né? E aí a pessoa não sabe, critica e fica replicando isso, né? Isso foi várias lives, vídeos, né? Posts. Então a gente vê que as pessoas elas acabam tendo uma narrativa diferente da história. E a gente tem que transparecer com a verdade, por quê? Porque se a gente não falar nada, hoje não vai ser só uma pessoa frustrada comigo que vai falar. Amanhã vai ser um monte de gente que vai começar a acreditar nisso e vai começar a falar, né? Por isso eu falo pra vocês, internet é um negócio de vai e volta. Então tudo que a gente fala aqui, uma vez que tá na internet, é muito difícil de ser apagado da internet, né? Eu vejo pessoas que falam mal de mim, todo dia chega print. Eu não vou postar print porque é antiético isso, mas tipo chega print de pessoas falando mal de mim e tudo mais, porque os borrachos estão pela internet, né? E aí, eu vou até mostrar um negocinho pra vocês aqui, ó, da Old Game. Olha que da hora. E aí o que que acontece, cara? Eu tava vendo os borrachos que me mandaram mensagem, dois deles pediram desculpa sobre os vídeos, né? O vídeo que eu postei da minha mãe, né? E referente à má impressão que eles tinham de mim das lives e tudo mais, né? E os borrachos que foi super humilde em tá conversando. Eu acho que quando você erra, você tem que pedir desculpa. Eu já pedi desculpa aqui que eu ter brincado com o vendedor de feira do rolo, não ter gostado, um ou outro, né? Então, eu acho que ninguém é dono da razão, ninguém é o certão, né? Todo mundo erra e tem que saber admitir que teve um erro, né? E aí eu vi que os borrachos pegou e apagou os vídeos, apagou live, né? Falando mal de mim. Pra você ver, um cara que tava na razão, que dizia que eu era isso, que eu era aquilo, falou um monte de besteira, acabou apagando. Por que será que acabou apagando? Será que é medo de eu dar um strike no canal? Não! A gente não tá aqui pra promover esse tipo de coisa, não, mano. Quer falar mal? Continua falando mal, mano. Eu acho que quem te segue, quem te acompanha, vai ver que você tá errado. Tanto é que você mesmo apagou. Isso mesmo fica feio com o seu próprio público. Porque o público que tá lá, tá aqui, acompanha, vê você, vê você ver um cara que falou uma coisa, mas acabou fazendo outra. E acho que falta humildade pra pedir desculpa, né? Eu considero muito essa pessoa, não esperava isso dela, né? E fico muito triste. Mas a vida é assim, né? Eu vejo que as pessoas, elas... Tipo, mano, a pessoa do nada não tem nada. De repente ela começa a ter alguma coisinha, começa a comprar um videogame por mês, começa a crescer um pouquinho na vida, começa a pisar nas outras, né? Isso é chato. Você acha que num... Tipo assim, eu respeito a história de todo mundo, né? Eu tenho a minha história, você que tá me assistindo tem a sua história. Todos nós temos a sua história. Eu acho que isso é respeito. Uma coisa é você não gostar de um joguinho da Old Game e tal, que é prensadinho, é bonitinho, tem promoção lá no site da Old Game, né? Quem vier do canal do colecionador tem desconto. E a outra coisa é você falar, olha, eu não gosto de você, colecionador. Você é um babaca, você é um coitado, você é um isso, você é um aquilo. Bom, na verdade você nem me conhece, né? E tem muitas pessoas que ajudam esse canal e acabam se afastando. Por quê? Porque pessoas que ficam criticando acabam criando uma narrativa falsa, uma narrativa que é da cabeça delas, né? E acaba atrapalhando o crescimento desse canal. Porque esse canal já tá aí, ó, caminhando pros 40 mil inscritos, né? Então a gente tem toda uma história, né? Eu tô há muitos anos no YouTube, eu tô há muitos anos na internet. Na internet desde 2003, no YouTube desde 2008, né? Começando a trabalhar com o YouTube em 2020, setembro de 2020. Olha que da hora, mano. Quatro anos aí, três anos aí trabalhando com o YouTube firme e forte. No começo todo mundo falou que não ia dar certo, todo mundo chamou eu de louco da vez. E aí a gente já formou a nossa comunidade, a gente tem os nossos amigos aqui, tem os membros do canal, tem a galera que acompanha a gente na Twitch. Então o canal tá crescendo, né? Tem uma coisa também que é meio chata, as visualizações não crescem. Mas isso não quer dizer que as pessoas não me conhecem. Muitas das vezes um vídeo que a gente fala mais na sinceridade, fala mais trocando ideia, acaba atingindo um público assim bem esperado, comparado ao meu próximo vídeo que vai ser o do Mega Drive 2 Mini. Esse console aqui sensacional. Esse vídeo aqui sai amanhã e ele tá simplesmente incrível. Peço pra vocês assistirem ele e depois dá um feedback. Até porque eu fico muito triste quando as pessoas começam a falar mal sem saber. Tem coisa que a gente que é influenciador, a gente erra mesmo. Às vezes eu falo uma besteira e eu vejo a opinião. Tipo, eu tenho um filtro. Eu tenho aquele filtro que eu falei e falei errado. Eu tenho aquele filtro que eu falei e talvez eu tenha exagerado nas expressões. Eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, acho que eu sou um bobão, sou um molecão de quase 35 anos. Aí é normal. Mas uma coisa é quando eu vejo que as pessoas estão promovendo ataque, promovendo ódio sobre a minha imagem por uma narrativa da mente dela, da cabeça dela. Isso aí eu não posso aceitar. Isso aí eu já abomino. Eu acho que o respeito é bom e todo mundo gosta. Esse canal é um canal, mano, escuta bem isso aqui, gente. Esse canal é um canal de 40 mil pessoas. Por que eu não cito nomes de pessoas? Por quê? Porque quando você cita nomes, a internet vai atrás. Isso gera perseguição. Se eu mostrar uma imagem de uma mulher, de um homem e falar Olha, essa pessoa é uma pessoa que cometeu um crime. Cara, na hora você já sente aquele sentimento de ódio. E você vai querer o quê? Você vai querer justiça. Como é que você vai praticar justiça? Se você vê essa pessoa na rua, você vai querer castigar ela. Ou então se é na internet, você vai querer mandar uma mensagem pra atacar. E tipo, essa não é a proposta do canal. A proposta do canal é mostrar a história do Mega Drive, falar dos videogames, inclusive falar também que a Old Game tá com promoção lá no site. Corre lá que as promoções tão voando. O canal do colecionador, ele também... Quando eu criei esse canal, logo no começo, a minha ideia era conseguir acessórios de Mega Drive através do meu entretenimento, fazer novas amizades, aumentar a coleção, conhecer, desbravar tudo que é de história desse videogame, que é o Mega Drive, o videogame de paixão da minha vida. O segundo é o Nintendo Wii U. Eu tô gostando pra caramba do Switch, né? Opa! Então, eu acho que tudo que a gente fala na internet tem que ter uma cautela. Por quê? Porque as pessoas... Você pode ver grandes youtubers. Um quando fala do outro, quando tem treta de youtubers, os inscritos de um vão lá comentar no canal do outro. Esses inscritos de um no canal do outro não agregam em nada. Eles estão lá pra promover o ódio lá. Falaram, ó, você falou mal do cara aqui, ó. Aí, tipo assim, os caras saem daqui e falam, ó, você falou mal do cara lá. Vai se ferrar aqui, ó. Tá ligado? Tipo, não tá somando em nada esse público novo que tá vindo. Esse público soma aqui. E aqui é outro público. Se você bater os dois de frente, os inscritos vão ficar brigando, e aí ninguém ganha com isso. Então, acho que a gente tem que ter sabedoria nas palavras que a gente fala. Tem que saber o canal. Um canal no YouTube, ele é responsável por tudo aquilo que ele fala e tudo aquilo que ele anuncia. Por exemplo, se eu anuncio a Old Game aqui no canal há muitos anos já. A Old Game tá comigo desde o começo. Quando tudo isso aqui era mata, a Old Game sempre deu uma força pra gente. Se a Old Game der um golpe em alguém, eu, o colecionador, tenho que ser responsável. Por quê? Porque é eu que tô botando a minha fé comercial. Tudo que eu falo aqui, as pessoas botam, elas acreditam no que eu falo. Por quê? Porque é a minha palavra. É uma fé comercial. Pô, o colecionador falou que aquele site, que aquela loja, é uma loja de confiança, eu vou lá comprar lá. Pô, colecionador, a loja fechou, me deu um golpe. Quem que vai pagar essa conta? Perante a lei, quem tá promovendo isso é quem tem que pagar a conta. É eu. Então, tipo, a gente tem que saber o que a gente fala na internet. Por quê? Porque senão a gente pode expor pessoas, né? E isso leva danos, leva prejuízos, leva discórdia, leva só dor de cabeça. E a gente tem que saber também quem a gente confia pra fazer uma publicação, pra fazer uma propaganda e tudo mais. Então, eu não condeno as pessoas que falam mal de mim. Não tenho raiva dessa pessoa. Fiquei muito triste, muito magoado. Fico feliz pelos borrachas que entraram em contato comigo, pediram desculpa, reconheceram de forma humilde. Eu acho que é assim que tem que funcionar. A gente tá aqui, é muito difícil. A gente tem uma vida de influenciador. Por quê? Porque as pessoas não querem saber o que tá aqui, querem saber o que tá por trás quando eu fecho o vídeo. Quando o vídeo acaba, o pessoal quer saber o que acontece. E muitas das vezes a gente não quer expor isso. Minha vida pessoal pra onde eu saio é outra. Eu recentemente quis postar ali a minha ida com a cadeira e com a minha mãe pra praia. Porque, tipo, cara, quando eu era cobrador de ônibus, eu nunca consegui levar a minha mãe na praia. Tá ligado? Eu acho que é uma vitória, é uma conquista eu poder levar a minha mãe pra praia. Então, que mais viagens assim apareçam, né? Venham. Então, o canal do colecionador tá crescendo aos pouquinhos. Falta isso aqui. Eu não sei quando você tá assistindo, mas falta isso aqui pra gente bater os 40 mil inscritos. Então, se você é novo no canal, já se inscreve. Deixa seu like. Vai lá no site da Old Game. Tá tendo umas promoções, tá? Eu vou deixar os últimos vídeos aqui do canal na tela. Inclusive, a gente já tá iniciando em live, tá? Então, cola na nossa live aí. E detalhe, assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra-chave 40K. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Beleza? Deus abençoe a todos os borrachos. Eu não tenho raiva de ninguém. E espero que os mesmos que me critiquem, continuem participando desse canal. Beleza? É nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto.